Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos falar um pouquinho sobre alguns aspectos do pensamento do pensador suíço Jean-Jacques Rousseau. Sobre o Rousseau, ele viveu no século XVIII, a vida inteira dele durante o século XVIII. Eu não vou falar sobre a biografia dele, é só comentar bem breve que ele teve uma vida muito tumultuada, ele tinha uma personalidade muito difícil, saia de uma confusão e entrava em outra, então a vida dele foi basicamente de uma confusão atrás da outra. Eu não vou detalhar a biografia porque a gente detalha, existem algumas apresentações, alguns estudos que às vezes passa mais tempo falando da biografia do pensador do que das contribuições do autor. Sempre quando for estudar, é mais importante estudar as contribuições que um pensador dá para aquela área, para aquele conhecimento, para aquela disciplina, do que basicamente a biografia pela biografia. A biografia só é interessante se ela ajuda a gente a entender de onde ele tirou determinadas ideias, determinados conceitos, determinadas teorias. É interessante também que o nome Rousseau também inspirou o vocalista do Legião Urbana, o Renato Russo, esse Russo ali do nome artístico dele tem inspiração no filósofo Rousseau. Sobre a influência, digamos as consequências, os desdobramentos do pensamento do Rousseau, acabou tendo desdobramentos sobre o movimento do romantismo nas artes, especialmente na literatura. As ideias do Jean Jacques Rousseau também influenciaram a revolução francesa e, para quem é das ciências humanas, algo que é muito importante é que a obra do Rousseau influenciou o pensamento marxista. O Rousseau escreveu várias obras, mas entre as mais importantes estão o discurso sobre a desigualdade, o contrato social, o Emílio, o sobre educação e a nova Heloísa. Para a nossa disciplina, interessa sobretudo os dois primeiros, o discurso sobre a desigualdade e o contrato social. O Emílio, o sobre educação, ele interessa quem estuda pedagogia ou os processos de educação, que é um tratado sobre como deve ser educado, principalmente as crianças e os jovens. Lembrando que muita gente aponta uma certa hipocrisia nesse Emílio, porque o Jean Jacques Rousseau escreve sobre como educar as crianças e os filhos, mas ele próprio abandonou no orfanato cinco filhos dele, então alguns sentiram uma certa hipocrisia. E o Nova Heloísa, basicamente, é um romance que ajuda a entender, principalmente o movimento romântico, romantismo na literatura no século posterior, mas não é o nosso objeto principal para essa disciplina. No discurso sobre a desigualdade social, o objetivo principal é entender qual que é a origem da desigualdade. Qual que é a origem da desigualdade? Por que existem poucas pessoas com tanta riqueza e tantas pessoas sem nada ou com muito pouco? E nesse ensaio, o Rousseau vai tentar explicar como que a desigualdade surge. E, para ele, a origem da desigualdade é a propriedade privada. Então, quando o ser humano inventa essa noção de propriedade privada, a partir daí a desigualdade surge. Porque antes de ter o conceito de propriedade privada, quando não existia propriedade, tudo era de todos, não existia desigualdade. Agora, no momento que alguém pegou e falou, isso daqui é meu, a ideia de isso é meu, traz implícita a ideia de isso não é seu, isso não é dele, isso não é dela. Para que alguém tenha uma propriedade privada, muitos outros não podem possuí-la. E daí, começa essa luta de isso é meu, isso é meu, isso é meu, esse pedaço de terra é minha, aquilo ali é meu, não é mais meu, e nessa disputa do que é meu, o que é seu, daí começa a haver a desigualdade. E é bem interessante depois, quando a gente for comparar com outros pensadores, como o caso do Locke, enquanto para o Locke a propriedade privada é um direito individual, um direito natural, é algo positivo, o Rousseau, a propriedade privada vai ter um sentido negativo. Outra coisa interessante é que, para o Rousseau, a desigualdade social não é nem obra de Deus, não é Deus que quis fazer com que algumas pessoas tivessem muito e outros, nem a natureza que fez com que uns tivessem muito. Não, a desigualdade é fruto das relações humanas, fruto da ação e das decisões humanas, das mentiras humanas, do engano, de outras coisas, mas sempre fruto da ação, da vontade, do resultado do livre-arbítrio humano. Tem uma parte do discurso dele que ele vai falar que quando tem essa especialização funcional dos seres humanos, uns se tornam agricultores, outros pastores, pastores no sentido de pecuaristas, outros metalúrgicos, comerciantes, essa especialização nessas funções acaba implicando um aumento na desigualdade. Então, você tem um cara que só produz trigo, outro só produz metal. Então, para eles viverem, eles têm que fazer uma forma de comércio. Eu te vendo isso, você me vende aquilo. Mas a própria negociação, a negociação econômica, a negociação comercial, é algo que beneficia os espertinhos e prejudica os ingênuos. O comércio funciona assim. Então, o comércio, essas relações comerciais, essa desigualdade é intensificada pela especialização e pela negociação comercial. E, por fim, quando as pessoas têm essa noção de propriedade privada e elas se especializam e estão comercializando, negociando, aí a gente pode dizer que já tem uma formação de uma civilização. E essa civilização, onde as pessoas disputam cada vez mais por ter propriedade privada, a tal da sociedade, ela corrompe o que há de positivo no ser humano natural. O ser humano, naturalmente, ele é bom. Mas quando ele entra nesse sistema de negociação, onde tem propriedade privada, onde cada um quer ter mais do que o outro, ele se corrompe. Então, a civilização, ele corrompe e degenera o que existe de positivo e bom no ser humano natural. O Rousseau, junto com outros filósofos, como Hobbes e Locke, eles são conhecidos como contratualistas, porque eles acreditam em algo chamado contrato social. Ou seja, que existe, digamos, três fases da humanidade, o estado de natureza, na realidade, duas fases, o estado de natureza e o estado civil, ou a sociedade civil. E a separação entre esses dois é o contrato social. Então, de um lado, o estado de natureza, que pode ser chamado também de estado natural, ou estado pré-político, ou estado pré-social. Enquanto o do outro, na sociedade civil, que também pode ser chamado de estado civil, ou artificial, ou convencional, cheio das convenções sociais. E o contrato social aí no meio, sendo o divisor de água entre o estado de natureza e a sociedade civil. É óbvio que os contratualistas vão romper com quase dois mil anos de tradição aristotélica, porque para o Aristóteles não tem essa divisão de estado de natureza e estado civil, ou sociedade civil. Porque para o Aristóteles, o homem é um animal político. Então, o homem sempre foi um animal social, sempre a sociedade civil é algo natural. Então, não tem essa diferenciação. Então, os contratualistas, o Rousseau, o Locke e o Hobbes, eles rompem com quase dois mil anos de tradição aristotélica. Só que cada um desses três autores vai ter concepções diferentes sobre o estado de natureza e sobre o estado civil. Para o Rousseau, o homem, quando eu digo o homem aqui, eu digo o ser humano. Lembrando que nessa época eles usavam a palavra homem como sinônimo de ser humano. Atualmente, com os movimentos feministas, os estudos de gênero, a gente não usa o homem no sentido de ser humano. A gente fala o ser humano. Só que aqui, para aproximar das palavras que o Rousseau, o Locke, o Hobbes usa, às vezes eu vou falar homem. Então, vocês aí que me perdoem. Mas o homem no estado de natureza, o ser humano no estado de natureza, para o Rousseau, ele é o bom selvagem. O que é o bom selvagem? O bom selvagem não quer dizer que ele é bonzinho, caridoso. A bondade, nesse sentido russoniano, é alguém que não conhece a maldade. É alguém que não tem consciência do que é a maldade intencional, explícita. A maldade é algo que é intrínseco à sociedade civil, é intrínseco a um lugar onde tem propriedade privada. Porque é a propriedade privada. O que existe de maldade, as maiores maldades do mundo, roubo, furto, latrocínio, avareza, inveja, ostentação, a maior parte dos sentimentos ruins, eles têm ligação com o conceito de propriedade privada, que é da sociedade civil. Então, como no estado de natureza não tem propriedade privada, então o homem também não conhece esse conceito de inveja, avareza, ostentação, etc. É interessante que o que no mundo atual que mais se aproximaria do homem no estado de natureza seriam os indígenas. Os indígenas estariam mais próximos dessa noção de bom selvagem. E no estado de natureza o homem é livre. Ele conhece a liberdade. Não existe nada que... Não existe escravo no estado de natureza. Antes de existir sociedade, não tem como falar em escravidão. A escravidão, esse negócio da exploração de um ser humano por outro ser humano, de um homem por outro homem, ele é fruto da civilização. Então, aí ele tem essa noção ruim sobre a civilização. A civilização traz a escravidão, a fome, a guerra, a peste, a exploração, etc, etc. E uma vez assinado o contrato social, feito o contrato social entre os seres humanos, não é mais possível retornar ao estado de natureza. Assinou o contrato social, está na sociedade civil. O que é possível é tentar construir um contrato social no qual assegure a maior margem, tentar construir um bom contrato social para que se assegure a maior margem possível de liberdade. liberdade. Então, é isso. Aqui, esse esqueminha do bom selvagem, é como que era o bom selvagem nesse estado de natureza. O Rousseau vai explicar, vamos falar um pouquinho sobre ele, três aspectos do bom selvagem. O homem e o estado de natureza. A dimensão física, moral e metafísica. A dimensão física do bom selvagem, imagina um homem vivendo na natureza, livre na natureza. Ele é mais rápido, porque ele tem que correr, para poder caçar, para poder sobreviver. Ele é mais forte, depende da força física. E ele é mais saudável. Ele tem uma vida, pratica exercícios, come comida natural, etc. Então, a dimensão física do bom selvagem é de alguém que é mais saudável. É diferente do homem civilizado, que vive na civilização, na qual ele é mais sedentário, faz menos exercício, então ele é menos forte, ele é menos ágil, e se alimenta pior. Então, ele tende a ficar mais doente. Além de viver tudo junto e misturado na cidade, onde as epidemias podem se disseminar muito mais rapidamente. Então, aí é a diferença. A dimensão física do bom selvagem é muito melhor do que do civilizado. No aspecto moral, o bom selvagem não conhece sentimentos como inveja, cobiça, ostentação, exploração, escravidão. Ele é livre. Ele é livre. É na civilização que ele vai entrar em contato com esse tipo de sentimento. E, por fim, a dimensão metafísica, que é a principal característica do bom selvagem, é que ele é livre. E é o que vai diferenciar ele dos animais. O Rousseau vai utilizar o conceito associado ao de liberdade, ao de perfectibilidade, ou aperfeiçoamento. A ideia é que é da natureza humana poder não agir somente pelos instintos, mas poder tentar buscar mudar a si mesmo. E ele pode mudar a si mesmo para o bem, ou também para o mal. Então, essa liberdade abre margem para o homem se transformar em alguém melhor, ou também se tornar um imbecil. O Rousseau é conhecido por uma série de frases famosas, algumas frases muito bonitas, como o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe, ou essa daí, que é traduzida de várias formas. Ele escreveu em francês, então quando traduz português muda um pouco. Então, tem várias variações dessa tradução. Eu gosto dessa tradução específica. O homem nasce livre, mas por toda parte se encontra acorrentado. Que é a ideia de que naturalmente o homem é livre, mas quando ele vive em sociedade civil, ele está preso aos próprios vícios da civilização. E que a ideia, como eu já tinha comentado, que o contrato social tem por objetivo assegurar o máximo de liberdade para os seus contratantes. na prática, a ideia implícita desse contrato social do Rousseau é que esse contrato social, para segurar o máximo de liberdade para todo mundo, ele privilegia o coletivo em detrimento do individual, que é o contrário do pensamento loquiano, que privilegia o individual, que o individual e o coletivo não são esferas tão diferentes assim. e também a defesa de que o público é mais importante que o particular. Entre os conceitos mais famosos trabalhados nesse livro Contrato Social, está o famoso conceito de vontade geral e o de soberania popular. O de vontade geral, talvez o Rousseau tenha escolhido um nome ruim para esse conceito. Talvez um nome melhor para essa vontade geral seria algo como o bem comum ou o interesse público. O nome de vontade geral não ajuda muito. A vontade geral não é a vontade de todos. Esse é um ponto muito importante. Inclusive, cai em vários concursos e vários alunos de filosofia quando tentam passar em concurso para o professor de filosofia erra essa. É que a vontade geral não é a vontade de todos e ela não é a vontade da maioria. Talvez seja um pouco difícil entender isso, mas a vontade geral não é a vontade de todos e não é a vontade da maioria. A vontade geral é um conceito abstrato de uma tendência para o interesse público e para o bem comum. Deixa eu tentar dar um exemplo para explicar essa vontade geral. pega, por exemplo, num município como Vila Rica. A vontade geral do munícipe vila riquense é que todas as ruas sejam asfaltadas com asfalto de qualidade e que não haja buraco nesse asfalto. Daí alguém aí pode comentar, sei lá, o Flávio fala ah, mas é interesse do borracheiro que seja o asfalto esburacado para furar pneu e ele ter mais emprego para consertar pneu de carro. Calma. A vontade geral é que não tem... porque a vontade de que tenha buraco para que alguém ou nesse caso o borracheiro tenha um lucro uma possibilidade de lucro ele é uma vontade individual ou seja, é um interesse particular. mas a vontade geral ela é um interesse público geral nesse caso específico talvez nesse exemplo ele meio que se confunde com a da maioria mas mesmo para o borracheiro ele também não quer que ele próprio caia num buraco desse e quebre todo o carro dele e lasque com todo o motor para além dos pneus quebre outra coisa. Então, no fundo até para o borracheiro em determinado aspecto não é do interesse dele cair com o carro dele dentro de um buraco então a vontade geral é esse interesse público essa busca pelo bem comum. Algo que é interessante na reflexão do Rousseau é que a vontade geral ela não se engana na realidade o Estado o governo ele deveria realizar essa vontade geral só que existem grupos que conseguem calar a vontade geral ou esconder a vontade geral ou sufocar essa vontade geral para que ela não aconteça. E o segundo conceito importante em Rousseau é o conceito de soberania popular é a ideia de que o poder ele emana do povo ou seja o poder do Estado ele vem do povo e apenas o povo é soberano então essa ideia de soberania popular é a ideia de que o único poder legítimo que existe é aquele que é dado pelo povo então uma lei para ela ser legítima ela tem que ser do povo pelo povo e para o povo e a soberania ela é inalienável ou indivisível o que isso quer dizer? Inalienável é que ninguém pode tirar esse direito do povo e indivisível é porque esse povo ele não divide com outros povos ou com outros grupos é do povo como um todo ninguém pode tentar dividir ah o povo só pode ter direito de 50% para beneficiar ele os outros 50% é para um interesse específico para uma facção específica para um grupo de interesse específico ou para um povo estrangeiro não ela é todinha do povo e só ele pode ter esse direito direito o Rousseau ele defende que um governo ele não pode contrariar a soberania popular e um legado dessa ideia do Rousseau aparece na própria constituição brasileira você vai lá na constituição brasileira tem lá no preâmbulo no começo da constituição brasileira começa todo o poder emana do povo isso é uma herança do pensamento russoniano o contrato social ele é muito longo eu não vou comentar todos os pontos tem um outro ponto que também seria interessante vocês pesquisar sobre como que o Rousseau vê a relação entre religião e Estado enquanto o Hobbes vai achar que a religião tem que ser um braço do Estado o Rousseau vai ter uma percepção muito diferente sobre o que é religião a ideia dele de religião civil depois vocês dão uma pesquisadinha talvez o conceito de religião civil ele já antecipa o conceito de secular ou laico do sociólogo Max Weber mas um outro ponto que é importante e eu tenho que falar antes de encerrar é qual é o governo ideal para cada Estado e o Rousseau aqui vai fazer algo que os antropólogos detestam que é o determinismo geográfico Rousseau vai dizer que o Estado ideal a forma de Estado a forma de governo ideal depende do tamanho do Estado então para um Estado pequeno o ideal é uma democracia direta lembra da democracia direta que a gente estudou lá em ciência política democracia direta é aquela que não tem deputado não tem vereador não tem senador são as próprias pessoas que fazem a lei diretamente então sou eu cidadão que voto as leis por plebiscito ou referendo sou a favor da arma sou contra a arma sou a favor da pena de morte sou contra a pena de morte sou a favor disso quero que crie um novo imposto não quero que crie um novo imposto então os cidadãos diretamente já votam sem representante então é um governo direto uma democracia direta mas isso só é possível em lugares muito pequenos que dá para reunir todo mundo e votar diretamente o que quer e o que não quer em estados médios o mais adequado é uma aristocracia e daí sim cabe um governo representativo que você elege representantes e por fim em estados muito grandes o ideal é que tenha segundo o Rousseau uma monarquia como o estado é muito grande tem gente demais não dá para ouvir todo mundo não dá para montar para ele nesse caso seria o ideal ter apenas um governante um governante que conseguisse realizar a vontade geral beleza é isso obrigado pessoal até a próxima tchau temентов é isso não dá para enfim assim tchau